O que será Da luz difusa do abajur lilás Se nunca mais vier a iluminar Outras noites iguais? Procurar uma nova ilusão, não sei Outro lar, não quero ter além daquele que sonhei Meu amor, ninguém seria mais feliz que eu Se tu voltasses a gostar de mim Se o teu carinho se juntasse ao meu Eu errei Mas se me ouvires me darás razão Foi o ciúme quem se debruçou Sobre o meu coração Procurar uma nova ilusão, não sei Outro lar, não quero ter além daquele que sonhei Meu amor, ninguém seria mais feliz que eu Se tu voltasses a gostar de mim Se o teu carinho se juntasse ao meu Eu errei Mas se me ouvires me darás razão Foi o ciúme quem se debruçou Sobre o meu coração Sobre o meu coração Sobre o meu coração Sobre o meu coração Maravilha